e aí ele tava fazendo o disco dele né então não sabia e tal aí um belo dia ele liga para mim programa sabe aquele som lá que a gente fez aí sim você tá com os projetos aí ainda falei tô mano aí ele falou manda para mim mano sabe por quê porque esse beat seu aí mano vai sair meu novo disco então assim de produtor só vai tá eu e você e de direção de produção lá vai tá o o William Magalhães que é da banda Black Rio né e fez a direção lá então ele só vai ver se tiver que acertar algumas coisinhas só vai acertar já não demorou aí mandei aí passou uns meses ele me chamou e falou agora fazer a audição do disco e tal que louco aí foi eu minha esposa foi lá fiz a audição